Imagina você, tá na sua casa, de repente escuta uns barulhos de tiro, pei, 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 pei. Chama quem? Polícia Militar na área 190. Alô, policia! O pau tá comendo na bala aqui na minha região. A polícia nada besta. Eu tô falando da ROCAM. Eu não tô falando da polícia normal. Eu tô falando da ROCAM. Falou, opa, se tem coragem de atirar pra cima e fazer confusão, é gente perigosa. É gente envolvida no crime. Não deu outra. A polícia militar foi pra cima e no local apreendeu uma grande quantidade de cocaína. Os traficas levaram prejuízo de pelo menos 2 milhões de reais. E é claro, se é notícia policial, você vê primeiro na tela do tribuna. Confira comigo agora. A equipe da RPA Oeste e a equipe da ROCAM apreenderam 67 tabletes de cocaína, pesando mais de 70 quilos na rua Ariquemes, no bairro Curitibano. No local ainda foram encontrados uma quantia em dinheiro, 23 tabletes de crack, totalizando mais de 20 quilos, além de um revólver calibre .38. De acordo com a ROCAM, a apreensão aconteceu após uma denúncia anônima por conta de disparos de arma de fogo. Várias pessoas próximas à residência teriam ligado, informando uma possível briga de casal e que alguém poderia ter sido atingido. Ainda de acordo com a ROCAM, durante a abordagem na cintura do sujeito havia um coldre, porém sem a arma. O homem disse que a arma teria sido levada por sua esposa. Em revista na residência, em um dos quartos, quatro malas, todas com tabletes de substância semelhante à cocaína e alguns tabletes que já estavam embalados. Em outro cômodo, no meio das roupas, foi uma arma. Os objetos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu e o homem foi preso. Parabéns ao Grupo ROCAM, mais uma vez, fazendo um excelente trabalho aqui na fronteira e oferecendo um pouco mais de segurança para a nossa população. Querendo ou não, são dois milhões de reais a menos que ia rodar aí entre o comércio dos traficantes, no mundo do tráfico. Parabéns ROCAM, votaram para derreter, é disso que o povo gosta. Parabéns ROCAM, votaram para derreter, é disso que o povo gosta.